É um bloco que está em cima de uma mesa. Existe atrito, tá? Então, existe um bloquinho, existe um coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa, que vale 0,35. E aí, fala o seguinte, se eu prender um fio nesse bloco, deixa eu ler o enunciado para não falar bobagem. Um fio se rompe quando a tração que age nele excede 1,22 newtons. Então, eu vou prender um fio nesse bloco e a máxima tensão que ele vai aguentar é 1,22 newtons. O fio não está necessariamente na horizontal, tá? Então, você não vai necessariamente puxar o bloco assim, não. Ele vai ser usado para arrastar uma caixa pelo chão. Qual é o maior peso que pode ser movido? Ou seja, qual é o maior peso da caixa? Considerando que o coeficiente de atrito estático é de 0,35. Então, ó, o exercício te deixa um pouco perdido, porque ele não tem muita informação, não tem informação nenhuma, né? Ele fala o seguinte, então, olha, eu vou amarrar uma corda nesse fio e vou puxar esse fio arrastando ele pelo chão. Vou tentar arrastar ele no chão, né? Mas eu não vou conseguir, né? Porque o atrito que existe é estático, então o bloco vai continuar em repouso. Qual que é o maior peso para que esse sistema permaneça em equilíbrio? Isso. Então, olha, o fio não está necessariamente horizontal. Você fala assim, mas ele está inclinado para onde? Não sei. Você vai fazer um exercício às cegas. Você vai amarrar uma corda aqui, né? Que vai aplicar uma tensão. Você sabe que a tensão máxima que vai ser aplicada é 1,22. Aí, qual que é o ângulo, então, que essa corda está aplicada? Não sei, você vai chamar de teta. Tá? Então, vamos pensar nas forças que estão atuando nesse bloco. Seria essa tensão. Seria o peso do bloco, que é justamente o que ele está perguntando. O peso máximo. Vocês concordam, pessoal, que quando for o peso máximo, vai estar atuando essa tensão máxima de 1,22? Né? Quanto mais pesado o bloco, maior vai ser essa tensão. Né? Então, a tensão máxima vai me dar o bloco máximo. Ó, o peso máximo. O que mais? A normal. E a força de atrito estático. Não é isso? Como a tendência desse bloco é se movimentar para a direita, a força de atrito estático está aqui. E aí, como a tensão é máxima, é como se esse bloco estivesse na iminência do movimento. Então, a força de atrito estático que está atuando é o atrito estático máximo. Concordam? Então, uma série de inferências que a gente teve que fazer baseado nessa tensão máxima. Lembrem que o que ele quer descobrir é o peso. E aí, o que eu vou fazer? Ó, vai no caminho que você sabe. Ó, fiz o diagrama. Agora, vou aplicar as leis de Newton. Vou fazer a decomposição, quer dizer, então, isso aqui é o meu Tx. Isso aqui é o meu Ty. Eu sei que Tx vale T cosseno de teta. E o meu Ty vale T seno de teta. E aí, eu tenho que, em x, o que que está acontecendo, pessoal? Somatório das forças em x tem que ser igual a quanto? Vai, gente, bora. Cai, gente? Vai, Rana. Quanto que vai somar todas as forças em x? Vai ser zero, não? Zero. Isso aí, obrigada. Então, eu sei que Tx tem que ser igual a fati estático máximo. Vocês entenderam o enunciado, gente? Entenderam, né? Então, Tx é fati estático máximo. Eu já estava no pano no sistema, já. Então, Tx é fati estático máximo. O que que é fati estático máximo? Mi é vezes a normal. Então, vou... Tô indo, seguindo o meu caminho aqui. Tx é igual a 0,35 vezes a normal. Aí, o que que é normal? Normal, eu descubro analisando o y. Em y, somatório das forças em y, também tem que ser igual a 0, porque o bloco está em repouso, né? Então, o que que acontece? Eu tenho que... Ops, n mais Ty tem que ser igual ao peso. Concordam? Então, olha, de y, eu cheguei à conclusão que a normal tem que ser igual ao peso menos Ty. Então, a normal tem que ser igual ao peso menos T seno de teta. Agora, eu vou jogar essa expressão aqui em x, tá? Então, o que que eu cheguei à conclusão? Que Tx, que é o meu T... Tx é o meu T cosseno de teta, né? Então, T cosseno de teta é igual a 0,35 vezes a normal, que é T menos T seno de teta. Só que a tensão é 1,22, né? Que é a tensão máxima. Então, ó, cheguei à conclusão que 1,22 cosseno de teta é igual a 0,35p menos 0,35 vezes 1,22. Deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho. Olha só, gente, o que que é isso que eu cheguei? Um exercício simples que é tudo em repouso, né? Só apliquei à primeira lei de Newton e cheguei à conclusão que 0,35p é igual... Tô isolando isso aqui, tá? É igual a 1,22 cosseno de teta mais 0,43 seno de teta. Aqui, ó, vou isolar uma expressão pro peso. Vou passar o 0,35 dividindo. Tô colando aqui das minhas contas, tá? Então, vai ser 3,49, passei dividindo, vai ficar 3,49 cosseno de teta mais 1,22 seno de teta. Olha onde isso me levou. Lembrem que qual que é a pergunta do exercício? A pergunta do exercício é qual que é o maior peso que eu consigo... Qual que é o maior peso que eu vou colocar ali pra que a tensão máxima seja de 1,22? E aí, se eu for aplicando as leis de Newton, você chegou numa expressão do peso que depende de teta. E aí, o que que você pode fazer? Você pensa, como é que eu vou resolver isso agora? Se é uma questão aberta. O que que você poderia fazer, gente? Se você fosse dar a sua... Se você fosse dar lá uma coisa... O que que você ia fazer agora? Você achou uma expressão. Como é que você ia sair dessa? Pra eu achar qual que é o maior peso. Eu ia botar o teta como 90 graus. Pra botar o cosseno 90 graus igual a 1. Então, vamos pensar isso. Aí o Leandro vai botar teta igual a 90 graus. Se ele botar teta igual a 90 graus, o seno vai ser 1 e o cosseno 0. Certo, Leandro? Aí, tá o contrário. Eu queria o cosseno igual a 1. Então, você quer 0 graus. É, isso aí. Então tá. Então, o Leandro ia falar 0 graus. Essa é uma pergunta super... 2 a 45. Então, isso que vocês iam fazer. Vocês iam começar a ficar chutando valores de teta. Não é isso, gente? Aí o Leandro pôs teta igual a 0. O que que ele ia achar? Se ele colocasse teta igual a 0, ele ia achar um peso de 3,49 newtons. Que seno de 0 dá 0. Ok? Então, notem uma coisa. Que se você puxar esse bloco na horizontal, pra você fazer uma tensão de máxima de 1,22, o peso máximo que você ia suportar é 3,49. Mas ele quer saber qual que é o peso máximo da situação geral. Ou seja, qual que é o ângulo que eu vou botar pra que eu consiga um peso maior de todos. Aí o Nélio ia falar teta igual a 45. Se você faz a derivada, peraí. Derivada? Isso. Exatamente, Lucas. Então, quando o teta fosse 45, você ia ver que o peso aqui vai dar 3,33. Nélio? Então, notem uma coisa. O Leandro tava ganhando aí por enquanto, tá vendo? Então, qual que era uma ideia, gente? Vai chutando. Só que você tem que o teta é um contínuo. Você ia ficar chutando um monte de teta. Como é que você ia descobrir o peso máximo? Então, se você conhece uma expressão do peso em função do teta, como que eu acho o ponto máximo dessa função? No ponto máximo, quanto que vale essa derivada? A derivada de P em relação a teta. Num ponto de máximo de uma função, quanto que vale... Essa é uma função P de teta. No ponto de máximo, quanto que vale a derivada dessa função? Derivada é a inclinação naquele ponto, né? Inclinação da reta tangente naquele ponto. Zero. Zero. Então, o que você teria que fazer pra formalmente você achar essa resposta? Fazer a derivada do peso em relação a teta e igualar isso a zero. Tá? Aí vocês vão derivar. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno. Vocês iam chegar... Nessa expressão aqui, ó. Total, total, a derivada ser igual a zero ia virar tangente. Vocês iam chegar que tangente de teta é zero vírgula trezentos e quarenta e nove. Então, teta é igual a dezenove vírgula dois graus. Esse é o ângulo, então, que maximiza o peso que pode ser esse bloco. Interessante, né? Então, quando você puxar esse bloco a dezenove vírgula dois graus, se essa sua tensão for de um vírgula vinte e dois newtons, que ele fala, aí... Deixa eu ver quanto que deu o peso aqui nesse cara. Deu três vírgula setenta. Então, se você substituir essa expressão aqui, ó, pelo ângulo de dezenove vírgula dois graus, você vai achar um peso de três vírgula setenta newtons, maior do que todos esses que vocês estavam chutando. Estão vendo? Então, acho que esse é um exercício... O conceito dele é simples, no sentido que você só aplicou a primeira lei, mas tem esse desenvolvimento do cálculo aí, que geralmente as pessoas agarram. Tá bem? Acho que os outros exercícios, vocês vão ver que vai ser tranquilo de desenvolver. Então, o Vinícius tá lá no Telegram.